Falei em mim que São José torna impossíveis Olá meu irmão, minha irmã, décimo oitavo dia da nossa preparação para a consagração ao glorioso São José. É muito bom estarmos juntos aqui para esse nosso momento. Por isso eu quero convidar você, nos coloquemos na presença de Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Invoquemos juntos o Divino Espírito Santo rezando. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. São José, rogai por nós. Muito bem, o tema desse décimo oitavo dia é José Prudentíssimo, rogai por nós. Dizia o Beato Guilherme José Chaminade que prudência não foi necessária para educar um Deus feito criança que quis obedecê-lo, a São José, por 30 anos. O que é a prudência? Nos tempos modernos, muitas pessoas a consideram um vício ou defeito. Se uma pessoa é cautelosa ou circunspecta em assuntos morais, é com muita frequência chamada de puritana. A prudência, no entanto, é uma virtude e muito importante. O Catecismo da Igreja Católica fornece uma definição concisa de prudência ao dizer A prudência é a virtude que dispõe a razão prática para discernir, em qualquer circunstância, o nosso verdadeiro bem e para escolher os justos meios de o atingir. Não se confunde nem com a timidez ou com o medo, nem com a duplicidade ou dissimulação. É chamada a origa virtutem, condutor das virtudes, porque guia as outras virtudes indicando-lhes a regra e a medida. Santo Tomás de Aquino ensina que a prudência é, entre todas as virtudes, a principal. Seu papel é governar as outras virtudes cardeais, que são temperança, justiça e fortaleza. Sem a prudência, uma pessoa será ou muito indulgente ou muito rigorosa. Essa virtude serve como um guia e um colcheiro, ajudando a alma a evitar extremos errôneos. A prudência é a virtude dos reis e governantes. Sem a prudência, nenhum líder pode exercitar a temperança, a justiça e a fortaleza. São José, rei da Sagrada Família, o nosso pai espiritual, é, depois de Jesus, o mais prudente de todos os homens. Em todas as situações da vida, ele é um modelo de prudência. Ele orou e esperou que o Senhor lhe revelasse os mistérios da gravidez de sua esposa. Educou o homem Deus, Jesus, em cada situação, permitiu que a prudência governasse suas ações. Ainda do Beato Guilherme diz assim, a prudência de São José era uma prudência sobrenatural. A prudência sobrenatural é diferente da prudência humana. A prudência humana leva a pessoa a evitar dificuldades, sofrimentos e tribulações. A prudência sobrenatural, por outro lado, não procura evitar o sofrimento, mas abraça a cruz por amor e sempre luta pelo bem maior. Pela graça de Deus, a prudência de São José era sobrenatural e heróica. Antes de a sabedoria da cruz ter sido revelada para o mundo, ele de bom grado e voluntariamente abraçou o sofrimento pelo bem dos outros. Antes de o mistério do sofrimento corredentor ter sido desvendado às almas, São José o viveu por amor. São José te fará crescer na virtude da prudência. Ele o ajudará a exercitar-se na prudência sobrenatural. Em cada situação, ele o ensinará a permitir que a prudência seja o seu cocheiro, levando-o sempre a fazer o que é certo, por amor a Deus e ao próximo, não importa quanto você tenha de sofrer por causa disso. O servo de Deus, João Hardon, dizia São José nos ensina que a prudência é o conhecimento correto sobre o que está para ser feito, ou, de modo mais amplo, o conhecimento sobre o que deve ser feito e o que deve ser evitado. Um homem apenas humanamente prudente nunca deixaria seu sono para fugir ao Egito com sua esposa e seu filho em resposta a um sonho. Este rapidamente repreenderia qualquer homem que avisasse a sua esposa que seu coração seria transpassado por uma espada e que seu filho seria causa de divisão. Mas São José não é um homem comum. Pelo poder do Espírito Santo, ele é um homem de prudência sobrenatural. Ele pondera, ora, discerne e age. A prudência é seu cocheiro. Com São José, a virtude da prudência sobrenatural será um cocheiro para você também. Mais uma citação do Beato Guilherme José Chaminade. Como o mestre que é, São José permanece sempre o servo prudente e fiel. Ele, da família dos reis de Judá, leva uma vida pobre e escondida. Uma vez destinado a se tornar como foi o governante e o pai de um Deus vulnerável e humilde, convinha que se parecesse com ele. Agora nós vamos rezar a ladainha, colocando as nossas intenções e o padre vai dar a bênção final para você. Se você puder, o vídeo continua. Nós temos a leitura de um texto que é As Sete Dores e os Sete Gozos do Coração de São José. Vamos juntos agora, então, rezar a ladainha de São José. Deus, Filho Redentor do Mundo, tem de piedade de nós. Deus, Espírito Santo, tem de piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tem de piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós. Luz dos Patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Casto Guarda da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso Defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José Obedientíssimo, rogai por nós. José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho de Paciência, rogai por nós. Amante da Pobreza, rogai por nós. Modelo dos Trabalhadores, rogai por nós. Honra da Vida de Família, rogai por nós. Guarda das Virgens, rogai por nós. Sustentáculo das Famílias, rogai por nós. Alívio dos Miseráveis, rogai por nós. Esperança dos Doentes, rogai por nós. Patrono dos Moribundos, rogai por nós. Terror dos Demônios, rogai por nós. Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Ele o constituiu, Senhor, de sua casa e fê-lo príncipe de todos os seus bens. Oremos. Ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher a São José, por esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos, volopedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão do glorioso São José, desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. As sete dores e os sete gozos, dizia São Pedro Julião Eymar, como São José estava vinculado a Maria em seus gloriosos privilégios, ele também teve de sofrer como ela e seu coração também foi transpassado por sete espadas. No século XVI surgiu na igreja uma devoção a São José chamada As Sete Dores de São José. Ninguém parece conhecer as origens exatas da devoção, mas ela faz um paralelo com uma devoção popular à Nossa Senhora chamada As Sete Dores de Maria. Enquanto devoção, As Sete Dores de São José são meditações de passagens bíblicas da vida de São José que relatam fatos que lhe causaram sofrimento. Quando se meditam as passagens bíblicas, costuma-se rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai. São José tinha imenso amor por Deus, mas foi atormentado por muitos sofrimentos que ele suportou com maravilhosa fortaleza. No século XVIII, Beato Januário Maria Sarnelli acrescentou um novo elemento à devoção das sete dores de São José, os sete gozos, as sete alegrias de São José. Em suas pregações, o Beato Januário contava a história de dois franciscanos sobreviventes de um naufrágio que ficaram perdidos no mar por vários dias, agarrados a uma tábua para não se afogar. De repente, apareceu-lhes um homem que os guiou em segurança até a praia. Quando os franciscanos perguntaram quem ele era, o homem respondeu ser São José. Após revelar sua identidade, São José pediu aos franciscanos que honrassem suas sete dores e sete gozos nos sete domingos que antecediam sua festa, em 19 de março. Como consequência da pregação do Beato Januário acerca dos franciscanos náufragos, a devoção das sete dores e sete gozos de São José ficou conhecida como a devoção dos sete domingos a São José, espalhando-se depressa por toda a igreja. Do Beato Januário Maria Sarnelli temos Ó Fidelíssimo Santo que compartilhou dos mistérios de nossa redenção, o glorioso São José. A profecia de Simeão a respeito do sofrimento de Jesus e Maria fez-vos estremecer com terror mortal, mas ao mesmo tempo encheu-vos de uma bendita alegria por causa da salvação e gloriosa ressurreição, que, como ele previa, seria alcançada por almas sem conta. As sete dores e o sete gozos de São José, as referências bíblicas associadas a elas e sua ordem de acordo com a devoção dos sete domingos são as seguintes. No primeiro domingo, a primeira dor, São José decide deixar Maria em segredo. E a primeira alegria, a anunciação do anjo a São José. No segundo domingo, a segunda dor, a pobreza do nascimento de Jesus. Mas também a segunda alegria, o nascimento do Salvador. No terceiro domingo, a terceira dor, a circuncisão de Jesus. A terceira alegria, o santo nome dado a Jesus. Quarto domingo, a quarta dor, a profecia de Simeão. A quarta alegria, as consequências da redenção. No quinto domingo, a quinta dor, a fuga para o Egito. E a quinta alegria, a derrocada dos ídolos do Egito. No sexto domingo, a sexta dor, a volta do Egito. E a sexta alegria, a vida com Jesus e Marim e Nazaré. No sétimo domingo, a perda do menino Jesus. Também, a sétima alegria, o reencontro do menino Jesus. Diz o Beato Guilherme José Chaminade, que ele, São José, se encarregue de vossa salvação, assim como ele conduziu o Filho de Deus em suas viagens, que ele seja vosso guia na jornada desta vida, até que chegueis ao céu da eterna bem-aventurança. Valei em mim, São José, torna impossíveis as coisas impossíveis. Amém. Amém.